A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí cada um vai encontrando a sua definição, cada um vai encontrando o seu relacionamento com a luz, o seu relacionamento com esta origem de tudo. Então quando nós recebemos luz ou recebemos um pouco de luz, nós estamos reconhecendo através disso o nosso verdadeiro destino. Embora na nossa consciência ainda não tenha chegado isto, mas a luz contém e a luz vem, começa a iluminar a consciência, começa a mostrar tudo. Isto é a luz em nós, ou a luz nos nossos planos mais altos. A CIDADE NO BRASIL